Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a interpretar o nosso arquivo RAR para ver o que a gente vai extrair dele e a gente vai transformar os resultados desse arquivo RAR numa planilha, porque a pessoa pode abrir no Excel, no LibreOffice, seja lá onde for, e aí pode usar filtros, ordenar para tomar as decisões que ela tiver que tomar sobre otimização. Tanto você desenvolvedor, quanto alguém que, por exemplo, gerencia as tags do Google Tag Manager. Pode usar isso, ok? Bom, eu tinha posto os dados aqui nesse data, está vendo? Esse objeto data, ele tem um log. Dentro do log eu tenho creator, que deve ser, é isso mesmo, só uma descrição do software que gerou esse arquivo RAR, grande coisa, não é útil para mim. Entries, que tem 27 entries aqui, são os 27 objetos que foram baixados para poder renderizar o site da Vizy. E pages, eu tenho uma página só, ok? Que é aqui a página do site da Vizy, e aqui tem um page times, aqui que me mostra o content load e o load. Ok? E é basicamente isso que importa aqui para a otimização. Dentro de entries, eu tenho todos os objetos, o primeiro objeto deve ser a própria página. Vamos ver aqui, request, isso mesmo, vizy.com.br. Aí aqui eu tenho todos os dados do request, cookies, headers, etc. E em response, eu tenho aqui, status, naturalmente, versão do HTTP que foi usada. Eu tenho aqui o próprio conteúdo, olha aí que legal. Eu tenho aqui, esse conteúdo veio em que formato, está vendo ali, que interessante. Curioso, ele está dizendo que não tem GZIP, será que não tem GZIP? Olha só, não tem mesmo. Não dá para... Desculpa aí a galera do celular, mas desse tamanho não dá, cara. Tem um jeito aqui de mostrar. Deve ter, mas eu não sei como é que faz se eu mostrar mais colunas aqui. É, mas eu acho que está mesmo desabilitado o GZIP no site da Vizy, o que é bem ruim, né? Deixa eu ver aqui, esse aqui veio lá do Google Analytics. Content Encoding GZIP, é isso aí, aparece aqui se tiver. Vizy.com.br, não tem Content Encoding. Então, para a gente ter certeza de que a gente está interpretando isso certo, aqui no RAR file, eu vou procurar por esse outro objeto aí. Que hora será que carrega o Analytics, hein? Qual desses é? Vai dar algum trabalho aqui. Não é esse. Não é esse. Será que ele carregou lá por último? Aqui, Google Analytics, muito bom. Vamos ver o Response. Content. Base64, imagem de GIF, claro. Esse aqui é aquele, o Collect, ele é executado quando acontece algum evento na página, né? Esse cara aqui é um JS, muito bom. Vamos ver o Response dele. Content. Type, text, JavaScript, size. Eu vou ter que sempre olhar os headers para saber se ele veio GZIPado ou não. Essa é uma informação importante que a gente quer que esteja no nosso relatório final, né? Content Encoding. Vou ter que procurar nos headers para ver se tem Content Encoding. Então, vamos ver. O que eu quero pegar de cada cidadão desse aqui? Aqui tem, inclusive, o conteúdo. O conteúdo mesmo não me interessa, tá? Então, eu quero saber se o request foi com cookies, porque isso é uma das coisas que você pode querer otimizar ou não. Eu quero saber qual foi o domínio, claro, né? Isso importa bastante. Acho que dos headers do request não tem mais nada de importante. para eu mandar para a planilha. Do response, eu quero saber o tamanho do response aqui. Eu quero saber se ele veio com GZIP. Se ele veio com GZIP, eu quero também o tamanho do response com GZIP, que eu não vou ter aqui. Eu acredito que não. Vou ver se eu tenho um header Content Length. Mas seria melhor nem ler de lá e eu, de fato, GZIPar o conteúdo, porque de um jeito fácil eu vou ter certeza do que realmente veio, né? Content Type, Status. Content Length. 12343 e o size é 30 mil. Então, o length é, de fato, ele GZIPado. Mas a gente faz GZIP a gente mesmo para a gente ter certeza, ok? Bom, vamos lá. A gente vai por parts e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um script Python que pode receber o arquivo RAR como parâmetro e ler esse arquivo RAR, ok? Então, eu vou chamar de RAREXPORT e eu vou importar SIS e vou importar JSON. Se o name for igual a main, quer dizer, esse código está sendo executado a partir da linha de comando, eu vou executar uma função chamada main. e ela vai aqui. Se o comprimento de SISARGV for menor do que 2, Ah, vou colocar aqui mesmo. e usei por cento S file.rar SISARGV 0, desse jeito, ok? Se não, data igual a parseRAR SIS.ARGV 1. print data. E aqui eu vou criar uma função chamada parseRAR. Por que que eu separo isso? Eu tenho uma função main e uma função só para parciar o arquivo? Porque ao mesmo tempo que eu estou escrevendo um script que pode ser usado na linha de comando, eu estou escrevendo um módulo do Python que pode ser usado por um outro script de Python que vai fazer outras coisas depois e vai usar as funções aqui de dentro. Então, se ele for usado na linha de comando, esse if aqui de baixo, if name igual a main, vai ser verdadeiro e ele vai executar a função main. Se não, ela não vai ser executada e tem uma função parseRAR aqui que vai servir para a gente, ok? hardText é igual a open fileName.read hardData igual a JSON.loadString acho que é assim que faz hardText return hardData eu acho que é isso vamos fazer um teste aqui Python hardExport.py sem parâmetros ele deu o usage mas não saiu então aqui eu teria que fazer sys.exit1 zero seria sair sem erro como o cara não passou argumento de linha de comando eu quero retornar um erro aqui aí eu inventei que o código de erro 1 é você não passou o parâmetro certo na linha de comando está aí ok? agora vamos passar isso aqui e o arquivo RAR e olha ali ele imprimiu um objeto enorme que é o parsing daquele JSON ok? muito bom qual é o próximo passo? eu não quero ter todo o conteúdo e todo aquele negócio então eu quero ter esses dados tratados no formato enxuto para eu poder gerar a planilha então o próximo passo nosso aqui é eu ler aquelas entries lá e cuspir só o que me o que me é interessante dali né? então vamos lá a gente vai seguindo por aqui que acho que é mais fácil de a gente conseguir ler é data.log.entries então é isso isso aqui vai retornar uma lista de entries não é desse jeito aqui não é JavaScript é Python né? o dicionário tem que ser acessado assim tá aí a lista de entries eu também vou querer no meu objeto final data.log.pages 0 da minha página eu vou querer o page timings que é esse cara aqui então vou fazer assim harddata.log.pages 0 como é que chama mesmo? page timings page timings e eu vou imprimir data 0 só para eu ter só os timings tá lá os dois timings ok muito bom agora para cada linha do arquivo RAR eu vou passar naquela função parse RARLINE então parse RARLINE e todas as entries ok e isso aqui vai me retornar um objeto final desse jeito e que que eu quero ter nesse objeto final vamos lá data.log.entries 0 o que é que me interessa aqui? me interessa os timings o dicionário do Python tem um extend ou coisa assim eu não lembro A.update B é isso aí então a gente vai fazer R.update line.timings desse jeito muito bom então eu vou ter esses timings lá o time aqui é a soma dos timings exceto o SSL eu não sei por que exceto o SSL a primeira requisição vai precisar resolver o SSL mesmo e consome tempo então tem que contar aqui mas tudo bem que mais que eu quero além dos timings? IP essas coisas não quero não faz a menor tem a menor importância pra mim eu quero do request a URL então a gente vai fazer assim data URL é igual a opa não é que não onde eu tô né é RURL é igual a line request URL e eu vou retornar R e vou imprimir data 1 aqui pra gente ver o que acontece vamos lá liquid object has no attribute timings na linha 6 assim melhor ok é isso aí pra imprimir aqui no final eu não vou imprimir esse negócio eu vou retornar e transformar em planilha e tal ok mas por hora pra imprimir eu vou fazer assim olha só imprimir como JSON que fica mais fácil de ler se eu mandar identar olha aí que bonitinho ok então pra cada uma das entries quer dizer cada uma das requisições agora eu tenho os timings todos aqui SSL connect DNS etc etc e eu tenho a URL ok talvez seja legal pôr esses timings num objeto próprio num objeto de timings mesmo faz mais sentido do que desse jeito vamos ficar misturados com as outras coisas lá né assim R-times é line-timings que mais eu quero daqui olha só do GET eu quero os cookies request cookies porque dá pra eu saber se a requisição foi com cookies ou não se voltou com cookies ou não acho que importa pouco né tá lá então aqui dá pra eu saber olha lá cookies vazios ok espetacular que mais eu posso querer do request acho que mais nada do request cookies headers header size não importa query string acho que não importa pra isso aqui cache não faz sentido afinal de contas se o cara tá tentando otimizar ele vai provavelmente desabilitar o cash pra testar não é agora vamos ao response olha só eu tenho transfer size aqui eu não tinha olhado pra ele naquele momento mas ele existe vamos ver se isso resolve aquele meu problema do gzip vamos aqui 25 request é o google analytics muito bem o response tem o transfer size de 12 539 e tem um content de 30 então acho que isso resolve o meu problema essas coisas que eu quero do response e vou querer os headers do response então aqui eu vou fazer assim rack cookies pra saber que é da requisição né e os headers vão vir de line response headers vamos lá o size o size full né tamanho inteiro vou pegar de response content size o transfer size eu vou pegar de response eita cadê ele tô perdido aqui response transfer size com underline desse jeito e era legal eu pegar aqui o content type aqui é igual a line response desse jeito mais alguma coisa que me interessa aqui eu acho que não acho que tá bom né vou salvar isso aqui vou executar muito bom então olha só essa requisição aqui requisitou uma imagem nessa url levou esses timings aqui e o retorno veio com esses headers a requisição não teve cookies o tamanho transferido foi 109 e o tamanho do corpo é 35 muito bom essa aqui tá com content encoding gzip olha aí quer dizer eu tenho um resumo do RAR é legal fazer isso cara você gerar um formato menor mais resumido com o qual trabalhar vai facilitar a sua vida pro resto tudo depois então se eu pegar esse resumo aqui agora colocar nesse arquivo vhtml vou editar o arquivo e aqui dá pra fazer assim porque agora não tem html misturado aqui no meio né então eu vou abrir vhtml agora que nome eu coloquei data né data olha aí ok então data zero é um objeto que olha só é a requisição para aviso com br o content type é text html os headers http estão aqui as coisas que o servidor respondeu os cookies da requisição estão aqui tem bastante né olha aí e eu tenho aqui os timings ok que representam o tempo que levou carregar a página eu tenho um size e um transfer size ok aqui dá pra ver naturalmente que não tem gzip estou com problemas aqui olha só que legal eu vou descobrir se tem gzip ou não mesmo olhando os headers aqui procurando por isso legal então ficou um formato mais fácil de eu trabalhar quando você tem dicionário de dados muito grandes você criar um formato intermediário às vezes te ajuda nos passos seguintes nas coisas que você vai fazer agora ok então o próximo passo é a gente pra cada linha aqui nessa função que faz parse da linha a gente descobrir aqui fatos relevantes né e eliminar coisas ainda aqui porque né não vai precisar disso tudo então essa função de parse agora a gente só filtrou agora a gente tem que interpretar esses dados aqui descobrir o que de fato interessa eu não preciso por exemplo de todos os headers eu não preciso de todos os cookies só preciso saber o tamanho deles né pra fazer uma otimização então isso vai ser interessante de fazer agora isso é o que a gente vai fazer no vídeo de amanhã beleza então você sabe né inscrito no canal clica no sininho pra não perder o vídeo de amanhã e por favor deixa comentário comentário é ouro pra gente vocês viram que a gente sempre faz se você acompanha o canal você vê a gente sempre faz séries baseadas em assuntos que o pessoal sugere nos comentários então deixa comentário aí vai ajudar bastante a gente beleza valeu tchau